É hora de bastidor aqui no CNN Arena. Essa afirmação do ministro Alexandre Padilha ao Gustavo Uribe é uma apuração que eu e o Uribe trouxemos na semana passada, a entrada do PP no governo federal. Por apoio, pelo apoio do PP de Arthur Lira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nós apuramos, teria já aceitado uma indicação, desde que seja técnica, para assumir o Ministério do Bolsa Família. Eu estou falando do Ministério do Desenvolvimento Social, atualmente comandado por um petista, o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, que tem também mandato de senador. A ideia seria deslocar o Wellington Dias para outra pasta e ceder o Ministério do Bolsa Família para o PP de Arthur Lira. Quando isso vai acontecer? Ainda não se sabe, mas as informações que colhemos dentro do Palácio do Planalto e no entorno do presidente é que isso pode sair até o final do ano. Seria a primeira grande mexida na esplanada dos ministérios, porque essa alteração no Ministério do Turismo é considerada pelo Planalto muito pontual, por conta da disputa do União Brasil com a Daniela Carneiro, que deixou a sigla. A Cúpula Nacional do PP é contra a entrada do partido na esplanada dos ministérios com a oposição do senador Ciro Nogueira, mas a opinião não é unânime na bancada federal, sobretudo entre parlamentares do Norte e Nordeste. Hoje, parte da bancada do partido tem votado com o Palácio do Planalto em iniciativas de interesse do governo petista e falado sobre isso abertamente, que espera gestos do presidente da República. Na avaliação de assessores presidenciais, um convite para o ingresso do PP na equipe ministerial poderia ser uma oportunidade para aumentar a divisão na bancada federal da legenda, ou seja, atrair mais gente para perto. O convite, segundo a gente apurou, ainda não foi feito, mas assessores do presidente reconhecem que essa alternativa está na mesa e integrantes do PP dizem que o desenvolvimento social seria uma proposta irrecusável. Vamos trazer para a roda a análise, Natália? Vamos, vamos sim. Poit, e aí, como é que você vê a entrada do PP no governo, hein? Porque é o centrão chegando junto. Não surpreende isso, Tainá, porque, novamente, o Lula é muito habilidoso na inteligência emocional, como a gente disse, e em utilizar a máquina, utilizar o governo, utilizar as possibilidades que ele tem para atrair a turma do centrão. Isso já aconteceu em outros governos Lula, isso já aconteceu em outros presidentes da República. A gente discute muito a tal do presidencialismo de coalizão, né? Para alguns, presidencialismos de corrupção ou de cooptação. Mas é assim que a coisa funciona no Brasil. Então, eu estou para ver um presidente, um governador, um prefeito que um dia vai entrar e vai colocar as pessoas mais técnicas, vai conseguir enfrentar a máquina. Do jeito que funciona a votação no Congresso, o presidente sempre fica tendo que acomodar e agradar alguns partidos, alguns parlamentares, para poder passar a votação. Ponto. Isso é uma conta de voto. Todo presidente, quem cuida da relação com os parlamentares, sempre vai ter lá um mapa da votação de cada projeto. Quantos parlamentares estão conosco, quantos não tem. E ele tem que ficar vendo, puxa, mas qual é o interesse desse partido para a gente ganhar esses votos? Qual é o interesse daquele parlamentar para a gente ganhar esses votos? Então, eu não vejo surpresa nessa reação. E quando a gente fala de um partido do Centrão, do lado do partido agora, do lado do Lula não tem surpresa, do lado do partido também não. Porque o Centrão, o próprio nome diz, ele vai conforme a maré. Então, na hora que falam, por exemplo, vou dar um outro exemplo, o Valdemar da Costa Neto vai apoiar agora o negócio para a anistia do Bolsonaro e vou lutar pelo Bolsonaro, meu amigo. Isso é uma cena para mostrar que está perto e tal, mas não vai lutar nada. Um projeto desse não vai para frente. Este é o Centrão. Agora, eu queria só fazer um elogio à postura do Padilha. Eu já tinha adiantado um pouco o jeito que eu vejo ele falar. Quando eu fui líder da bancada paulista, Tainá, o Padilha, junto com a Adriana Aventura, que a gente conversou muito sobre a destinação das emendas de bancada federal, Padilha discutiu junto com a gente. Apoiou critérios técnicos, emendas para a saúde conforme o atendimento de hospital daquele, Padilha que é médico, então super preparado. Então, faço o elogio e falo novamente, presidente Lula, olha o Padilha falando, sem conflito, sabe? Mais diplomático. Olha alguns ministros seus falando e segue o exemplo, sabe? O senhor não precisa buscar o conflito e a briga a todo momento. Então, é menos conflito e mais Padilha aí quando o senhor falar. Opa, Diego, desculpa. Eu fico aqui olhando o celular também porque vem informação a todo instante, eu preciso atualizar aqui no jornal. Mas, Diego, eu queria a sua avaliação. Falamos sobre a indicação para o turismo, que esse negócio já está ficando assim, eu falei, eu vou esperar, porque toda semana o Planalto fala, não é essa semana, não é a próxima, é a próxima, é a próxima, ainda não saiu, mas está dado, vai ser o Sabino. E tem também o que a gente falava agora, que é a entrada do PP. Dá para considerar já essa mudança ministerial como uma mudança de rumos do governo ou não? Porque houve uma crítica gigante, e ainda há, sobre Lula não ter aberto, de fato, portas para fazer a frente ampla. Vamos lá, Tainá. Quais eram os três partidos que estavam ali sendo o tripé do centrão bolsonarista no governo passado? Republicanos, PP e PL. Republicanos é um partido que não coloca muito a cara, ele está ali trabalhando, jogando jogo em Brasília, e o barco segue. O PL se posicionou com Valdemar Costa Neto, é o partido do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Se fosse em outros tempos, o PL estaria hoje no governo Lula também. Mas como agora é o PL do Bolsonaro, esquece, não existe essa possibilidade. O PP, ele é o PP do Artulira, mas ele é também o PP, sobretudo, do seu presidente, Ciro Nogueira, que foi o todo poderoso ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. E o Ciro Nogueira está se colocando como um líder da oposição, porque nos bastidores de Brasília, no entorno de Ciro Nogueira, há uma compreensão política, olhando para 2030, que o jogo pode virar de novo e a centro-direita, a direita, podem voltar ao poder em 2030, com o Tacísio de Freitas, hoje governador de São Paulo. Então, há ver se o PP e se o Ciro Nogueira vai deixar, de fato, o PP entrar no governo Lula. Mas se entrar também, eu não me espantaria, eu tenho esse mesmo pragmatismo que o Poit tem, com muito mais autoridade do que eu, porque foi parlamentar. Agora, essa fala do Padilha, dizendo que o Lula não está pensando em 2026, por óbvio, é uma fala retórica. Não é só o Lula. Todo deputado, todo senador, todo prefeito, todo governador, todo jornalista também, fazendo aqui uma auto-interpretação, está pensando em 2026 e está pensando também, não só em 2026. Se o Padilha errou nessa frase, é porque ele não disse assim, Lula não está pensando em 2026. De fato, não está. Lula está pensando em 2026 e já está pensando, sim, em 2030. Eu ouvi, nas últimas semanas aqui em Brasília, de uma pessoa próxima lá do Palácio Planalto, que o Lula não quer errar de novo nas palavras dessa fonte, como errou com Dilma Rousseff. Por isso que agora há pouco eu falei muito aqui do Fernando Haddad e essa roupagem nova, liberal, do ministro da Fazenda. Porque o Lula entende, e lá na cozinha do Planalto essa é a avaliação, de que se a economia melhorar um pouquinho, e por isso o Padilha fala e frisa em recuperação econômica, em 2026 o Lula tem tudo para se reeleger, pelo menos a análise que se faz hoje aqui em Brasília. E em 2030 o Lula não quer de novo uma outra Dilma, que vai fazer o PT sair do poder. Por isso já vai se preparando o Haddad. Então o Padilha disse que o Lula não está pensando em 2026, ele não está pensando em 2026 não, está pensando em 2026 e 2030 já também. ecrita ir lá.